Senhoras e senhores, muito boa tarde e noite nesse dia 24 de fevereiro de 2023. Nós estamos mostrando pra vocês aqui um filhote de cão abandonado, um cãozinho novo. O dono foi embora, mudou de lugar e deixou ele aqui, certo? Aí tem as crianças aqui, vou mostrar só as pernas das crianças, ó. Estão querendo cuidar do cão, mas ele não tem dinheiro pra comprar ração, né? E também os pais não aceitam que eles coloquem o cão dentro das suas respectivas casas. Não obstante, para ir muito embora, contudo, todavia, quem quiser adotar esse cãozinho lindo e maravilhoso, é um cãozinho entre 3 e 6 meses de idade, né? Eu lembro que eu já filmei esse cãozinho quando ele era novo, com o proprietário e tudo, mas o proprietário foi embora aqui da rua e esqueceu do mesmo, né? Não obstante, para ir muito embora, contudo, todavia, o principal objetivo é você que gosta de cão, que tem amor pelos animais, realmente, que é adotar esse cãozinho. Eu só vi aqui a rua Luiz Marans, 444, que é o local onde moramos, e nós levaremos vocês até a casa desses meninos, onde eles estão, eles moram numa vila, né? Estão tentando preservar o cãozinho, cuidar do cãozinho, mas os pais não deixam que eles colocam o cão dentro de casa, né? E nem também eles têm dinheiro pra comprar ração. Então tá aí, você que tem dinheiro pra comprar ração, tem onde colocar um cãozinho lindo e maravilhoso, um filhote, viu? Muito bonito e muito bem cuidado, até o dia que o dono foi embora. Mas, valeu Deus, valeu Jesus, foi mais um vídeo bacana, que não é tão bacana, não é tão legal, mas de repente pode se tornar. Vem adotar esse cãozinho lindo e maravilhoso aqui. A rua Luiz Marans, 444, bairro Alvoroende, Fortaleza, Serra, Nordeste, Brasil, América do Sul, Planeta, Terra, Via Láctea, Estrela, Solara e Universo. Ele tem nome, esse cãozinho? Tem. Qual o nome dele? Pinga Fogo. É, o Pinga Fogo, tchau, tchau, pessoal. Valeu Jesus.